Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é todos somos médios, uma afirmação, porque a comunicação mediúnica entre encarnados e desencarnados existe desde que o homem pisou pela primeira vez na terra, existe, todos sempre existem esse tipo de comunicação e nós encontramos evidências em todos os povos antigos, todos os povos antigos faziam contatos mediúnicos. O hinduísmo, por exemplo, que eram seguidores do código mais antigo que se conhece, que é o código dos Vedas, eles já faziam referência aos espíritos e suas relações com os homens, desde a época do hinduísmo. No Egito, por exemplo, os magos invocavam os mortos e até comercializavam esses dons mediúnicos que eles tinham. Foi por isso que Moisés fez a proibição do contato com os espíritos. Os sumerianos, por exemplo, eles exorcizavam constantemente os maus espíritos, porque atribuíam a eles as doenças, os grandes problemas, as catástrofes que aconteciam com eles. Os babilônicos, eles eram muito supersticiosos e se sentiam perseguidos pelos espíritos. Por causa disso, o que eles faziam? E na Grécia Antiga, a crença nas evocações era bem comum, tanto que em todos os templos existiam as famosas pitonisas encarregadas dos contatos com os espíritos. E entre os celtas, existiam os druidas, que eram especialistas em contato com os espíritos E entre os gregos romanos, também existiam as sibilas, os pitons, as pitonisas, responsáveis para fazer perguntas aos deuses. Faziam as perguntas e esses médios repassavam as perguntas para os deuses para trazer a resposta depois. E nós não podemos esquecer também, meus irmãos, do Novo e do Velho Testamento, que é uma fonte inesgotável de fenômenos mediúnicos, nos dois testamentos que nós conhecemos, na primeira e na segunda revelação. O mundo evoluiu, é claro. Entretanto, tem muitos homens que ainda continuam acreditando que as pessoas que têm contato com os espíritos são seres privilegiados. Isso não é verdade. E justamente a doutrina espírita, que é a terceira revelação, vem esclarecendo isso, com esse advento do espiritismo. Allan Kardec coloca lá, pela espiritualidade superior, é claro, que a mediunidade é uma condição orgânica do homem. E fica bem claro quando ele coloca assim, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Olha que legal. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são poucas as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode dizer, portanto, que todos são mais ou menos médios. Ou seja, alguns têm uma mediunidade mais acentuada, outros têm uma mediunidade mais tranquilinha. Mas é mediunidade. Mas a gente ainda encontra pessoas, inclusive espíritas, que acreditam que a mediunidade se restringe aos médios ostensivos só, aqueles que têm mediunidade o tempo todo. Invariavelmente, alegam que não estão preparados para contactar com seres de outra dimensão. A gente sabe. Existem muitos fatores que prejudicam esse contato mediúnico. Um deles é o medo. Tem pessoa que sente o maior pavor só de imaginar que pode entrar em contato com algum espírito. Muitos porque foram condicionados pela família, pela ignorância, a pensarem que espíritos são assombrações. Então, quem pensa desse jeito vai ter receio de ter contato com os espíritos. É claro, isso é um transtorno que precisa ser trabalhado por quem passa por isso. Por qualquer um de nós que somos médios. Principalmente se for de mediunidade de tarefa, que geralmente é um compromisso que o médio assumiu ainda no plano espiritual para vir para cá. Então, durante o tempo que ele está aqui, tudo que afasta ele do exercício da mediunidade provavelmente é para atrapalhar ele não cumprir a tarefa dele direito. Mas não vamos ficar preocupados com isso. O importante é nós nos entregarmos ao trabalho do bem. Se entregar ao trabalho do bem. Isso já é mediunidade. Se não conseguirem exercer, então, essa mediunidade propriamente dita, que sejam médios de Deus, que sejam médios de Jesus, praticando a caridade, fazendo filantropia, ajudando as pessoas mais necessitadas. Quem está fazendo um trabalho desse tudo, quem está conseguindo ter essa atitude altruísta, vai ser levado naturalmente à condição de médios de Deus, de médios de Jesus. Por quê? Porque conseguem, com esse intermédio, ajudar as demais criaturas. Então, não vamos preocupar se eu não estou conseguindo. O importante é eu me aproximar, eu me entregar ao bem, ao trabalho do bem, mas não deixar de trabalhar. Mesmo assim, para mostrar realmente que todos somos médios, vamos ver alguns casos que devem ter acontecido com todos vocês já, que estão aí me vendo e me ouvindo. Muitos casos que a gente exercita mediunidade e sequer imagina que você estava exercitando essa mediunidade. Se você já foi intuído a visitar um amigo ou um parente por pensar que ele estava precisando e quando você chega lá, você constata que ele estava precisando, isso é mediunidade. Você estava exercitando a mediunidade. E se você, de repente, pensa em alguém e daí, alguns instantes, você encontra com esse alguém, você estava usando os seus dons mediúnicos, naturais. Isso é mediunidade. E quando você pressente que algo de ruim ou algo de bom pode acontecer e passa algum tempo, realmente aquilo acontece. Isso é a mediunidade de pré-ciência. Muitos acontecem isso. E quando você perde algum objeto, por exemplo, na sua casa, fica desesperado para achar esse objeto e não acha de jeito nenhum. Mas depois que se acalma, pede ajuda para a espiritualidade, pede ajuda para os santos da sua devoção, pede ajuda para Jesus, daqui a pouco você encontra o objeto. Isso não foi coincidência, não. Isso só aconteceu porque você foi inspirado, provavelmente, por um espírito bom a procurar no local correto. E quando nós nos sentimos desamparados em determinados lugares, começamos a ficar com medo, achamos que estão sozinhos naqueles determinados lugares e aparece alguém ali para nos ajudar. Foi coincidência? Claro que não. Quando você manifestou esse pedido de ajuda, algum bom espírito captou, às vezes, o seu próprio anjo guardião e foi pedir ajuda e mandar alguém ali para vir no seu socorro. E quantas vezes nós ouvimos a voz interior pedindo para nós nos dirigirmos imediatamente a determinado local. E quando nós chegamos naquele determinado local, nós vemos que tem alguém necessitando urgentemente de nossa ajuda. Isso foi a mediunidade também, que fez você ir em determinado local para salvar uma vida, para ajudar alguma pessoa que estava passando pelas mais sérias necessidades. portanto, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, todas as almas encarnadas na Terra possuem condição mediúnica e estão aptas a serem intérpretes dos Espíritos. Estou falando devagar para a gente não esquecer. todos têm intuição, todos têm inspiração, pelo menos tem, todos têm, ninguém pode negar que não tem. E intuição e inspiração são modalidades de mediunidade e isso garante-lhes suficientemente o título de médiuns. Portanto, médiuns, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. A CIDADE NO BRASIL